Salve, salve, abençoados, belezinha? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Japão. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael e toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo para vocês aqui no canal. Iniciando o vídeo para vocês aqui já na garajinha. Hoje aqui no Japão é sexta-feira e toda sexta-feira é o início de muito trampo que a gente tem para fazer aqui no nosso projetinho. Como vocês estão vendo, estamos aqui com o nosso Skyline 32. Nos vídeos para trás, a gente passamos a massa, deixamos ele zero bala. Ele está preparado aí já, semi-preparado para ser aplicado o fundo nele. Vamos deixar ele todo brancão e depois a gente vai vir com azul. Esse carro vai ficar a coisa mais linda. Mas no vídeo de hoje, amanhã de manhã, sábado, a gente vai iniciar o dia com serviço, galera. A gente está pegando alguns trabalhinhos aí por fora para ganhar um dinheirinho extra aí. Inclusive, se você é do Japão aqui de perto, me conhece, quer fazer um pulimentinho no seu carro, quer fazer uma higienizaçãozinha aí, manda para a gente aí que você vai estar ajudando a gente a comprar as peças para os nossos projetos, que não sai barato, né? Normalmente eu faço só os trabalhos para mim mesmo nos meus carros, igual vocês veem acompanhando desde o início do canal. Só que como que a fábrica deu uma caída, então eu estou juntando um útil pra deixar o agradável. Eu continuo fazendo o que eu gosto e ainda ganho um dinheirinho, né? E ainda ajudo meus amigos, porque eu faço um precinho camarada, né? E hoje eu saí da fábrica, passei aqui, ó. Eu até gravei no vídeo para trás que a gente foi no restaurante. Quem quer ver aí o restaurante que a gente foi com a fábrica, volta o vídeo para trás aí, eu mostrei lá, a gente foi, né? Eu vim aqui agora, ó, estou descarregando, ó, comprei, ó, boina nova, os panos já tá lavado, tá aqui, ó, tem algumas outras coisas que eu trouxe ali que a gente vai precisar amanhã. Então eu tô, assim, com os planos de vir cedinho, chegar aqui antes do calor, já consegui lavar o carro, deixar o carro top, vou fazer um serviço aí tranquilo, com calma, vou passar pra vocês aí a maioria das dicas aí que eu consegui, porque o vídeo aqui eu gravo é como entretenimento, mas se você assistir até o final você vai aprender algumas coisas aí, talvez até fazer um extra aí, né? Na sua casa aí, fazer do vizinho de vocês aí pra ganhar um dinheirinho. Mas é claro que isso aí é pro pessoalzinho lá do Brasil, né? A galera aqui do Japão, traz pro papai que eu vou deixar seu carro brilhando aí, meu. Mas sem perda de tempo, então já fiz minha propaganda, né? Vou desligar tudo aqui, então. Bora dormir e já já volto com vocês aqui, a gente vai tirar a Skyline daqui, vamos entrar com o carro e vamos deixar o carro do mar aí brilhando, hein? Dois mil anos depois. Bom dia, bom dia. Outro dia já amanheceu um pouco aqui, chuviscando aí pra dar aquela refrescada, ó. Mais um dia abençoado graças a Deus e dá um foco no meu carro, ó. Tô deixando ele aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aí o carro que eu tô indo buscar lá, vocês vão estranhar, ó. Aproveitar que eu já tô aqui perto dos meninos, não. Vou mostrar pra vocês aqui como que eles são abandonados, né? Dá um liga aí, ó. Quando que vai chegar o dia que a gente vai dar aquela polida no 180, o mato tá crescendo muito rápido. Não é que tá abandonado, tá ligado? É que o mato aqui, ele cresce muito rápido, ó. Chove, poeira, mas o menino continua linda, hein? A gente precisa separar um tempo pra trocar o cabeçote desse carro aqui, ó. Eu vou gravar tudo pra vocês. Não perde os próximos vídeos aí, ó. E quem não é inscrito, já se inscreve aí. A inscrição de vocês é muito importante porque dá pra ver que o canal já tá crescendo, né, mano? Dá aquele ânimo pra gravar mais e ver aqui como que tá a situação do carro, hein, ó. É nada, já estamos à borda aqui do Bravo, mano. Ó o esperão do Maranhão, que top, ó. Tem uma camerinha aqui, ó. Ele é cuidadoso, ó. O carro tá zerado por dentro também, se bem que é um carro novo, né, mas tá limpinho. A nave mostra. Tem que reconhecer esse volante aqui. Até essa capinha do volante aqui, ó, já é familiar, mano. O carro aqui, ele é Toyota, né, é híbrido também, igual o meu, ó. E pensa num ar que gela, meus parceiros, ó. Só vamos, hein, chegar lá na garajinha, zerrem desse dia de hoje, hein. Então aí, chegamos de volta na empresa. E olha o Bravo aí, ó. É igualzinho o meu Aqua, só que há uns anos aí mais novo. E tá de zero, tá muito zero, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o antes, né. O pulimento vai ser feito pra tirar só os pequenos riscos, tá ligado? De unha, aqui na maçaneta, ó. Os carros tá muito bem, cuidado. Às vezes fica tipo umas manchas que não saem na hora que lava, no pulimento sai tudo, né. Ó o Nigue nesse para-choque da frente. Topzera. O meu é simples, né, ó. Esse aqui é monstrão, ó. Não sei se dá pra ver aí. É isso aí, meus parceiros. Iniciando agora, então, o pulimento. Vou gravar pra vocês aí o processo, né. O processo serve pra tirar os pequenos riscos, sujeira e dar aquela protegida no verniz também, ó. No caso, esse verniz tá zero, mano. Aqui, esses risquinhos aqui, ó. O papai vai tirar tudo, ó. Só pra ver aí, ó. Aqui. Top, né, mano. Aí, ó. Aqui, ó. Esse aqui tá aparecendo bastante. O carro novo, igual esse, merece tá o quê? brilhando, pai. Então, sem perca de tempo, vamos tirar o 32 aqui, vamos tacar ele no mato ali, né, pá. Vamos entrar com água aqui dentro, aqui, ó. Ficar debaixo da sombra, né. Não sei se vai dar pra você escutar o barulho daí, hein. Vou deixar gravando aqui pra vocês participar da viagem longa da garagem até o mato. É, louco, o papai deu um tranquinho, ó. Essa embreagem dele é esportiva, mano. Não tá acostumado. Vou colocar o carro pra dentro, ó, nas luzes. Dá pra ver tipo o quê, ó. Fica tipo meio que embaçado, tá vendo, ó. Os pequenos riscos aqui. O prata é uma cor assim, que não aparenta tanto igual o preto, né, os riscos, tá vendo, ó. Mas na luz, a luz revela tudo, papai. Esse carro é curtinho, é bom que coube ele todo aqui, né. Ele ainda deixando espaço aqui atrás. Começar então, vamos dar um banho nele pra dar uma descontaminada, tirar cera velha, né, tirar essas sujeirinhas que fica colado, tá ligado. Tirar tudo isso aí. Aí, o carro ficou limpinho, hein. Toma. É isso aí, galera. Então, primeiro passo, né, lavagem aí completa pra fazer toda a descontaminação aí. Se tiver com muita sujeirinha, tá ligado, é bom passar aquela massinha pra descontaminar. Esse aqui, ó, tá lisinho, ó. Tá precisando só dar uma chamada no brilho mesmo, meus parceiros. Ainda bem que ali é coberto, né, ó. Esse carro tá muito top, tá novinho. Vou separar um dia pra dar um talentinho no meu também, ó. Então, se dá pra vocês verem, ó, prata, não vai dar pra ver muita diferença no antes e no depois, ó. Mas quem tiver o olho bom, ó, vou pôr o dedo aqui pra focar no meu dedo, ó. Aí dá pra vocês verem na luz como que tá, ó, tá vendo, ó. Tá tipo assim, pouquinho só fosco, ó. Risco tem pouco também. Tá top, mano. Tá top esse carro aqui, ó. Marião ainda tá, né. Dando uma cuidada, vai durar anos, com certeza. Sem perca de tempo, a gente vai fazer o quê, então? Depois de, né, descontaminar, secamos o carro e tal, né. A gente tem que dar uma lavada nele. Uma pra tirar a poeira, que senão na hora de pulir vai riscar tudo, né. Outra, precisa dar uma lavada nessas borrachinhas. Agora a gente vai vim com a fita, né. Vamos passar a fita em todas essas paradinhas aqui, ó. Caso que se na hora que estiver pulindo pegar, pode ser que estraiga aqui. E também pode ser que entre sujeira. Vai dar mais trabalho depois na hora de lavar, na hora que a gente terminar o trabalho. Lanterna aqui também, ó, né. Precisa passar tudo o teipo. Os emblemas aqui, passar também. Porque senão vai entrar massa aqui no meio. E o máximo que você puder proteger antes de começar o pulimento é melhor. Que vai dar menos trabalho depois, quando a gente terminar de pulir a lavagem final. Beleza? Beleza? O máximo que a gente conseguir colocar fita é menos arriscado de sobrar também, tá ligado? No emblema, vai ficar gota aqui no meio. Aí dá maior problema. Também se você tá pulindo, encosta aqui, tá ligado? Aí já estraga o emblema. O emblema é bem caro. Então quanto mais a gente conseguir deixar o cliente feliz, ainda mais quando o cliente é nosso amigo, né. A gente tem que caprichar mais ainda. Essas paradas aqui é tudo de acrílico. Encostou também aqui, né. Vai riscar com certeza o acrílico. Tá mais ou menos aí. O que eu mais sofro pra lavar quando eu termino de pulir é se limpa a chuva aqui, ó. Porque caem várias gotinhas, depois tem que lavar ele. Aí você seca o carro e ainda sobram as gotinhas, entendeu? Então protege com a fita ali o máximo que der ali também. É isso aí. Aí a primeira etapa, então, a gente vai começar, né. Vamos começar pelo teto. Depois a gente vai para as laterais aí. E eu vou mostrando pra vocês aí como que tá sendo o procedimento. Como tá de dia, eu vou usar essa máquina aqui que ela é um pouco mais barulhenta, mas fica um pouco mais top o trampo. E outra coisa, tá vendo, ó. Essa boina aqui, ó. Ela é do tamanho do prato, né. Eu gosto de usar mais a boina um pouco maior, quer ver, ó. Como a gente vai usar ela, né, reta assim, ó. Não tem problema de ser um pouco maior. Porque, tipo assim, um exemplo. Você tá com ela muito pequena, às vezes encosta aqui. Esse plástico aqui pode ser que estrague a peça. Agora, se a boina tiver um pouco maior assim, é certeza que não vai dar problema nenhum. Principalmente quando o carro assim é zero, tá ligado? Tem que tomar o máximo de cuidado possível, beleza? Então vamos chamar na etapa 1 aqui. Vamos ver como que vai ficar depois. A 1 provavelmente vai arrancar todos os riscos aí. Depois a gente vem com a etapa 2 aí pra chamar no brilho. E assim, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, ó, posicionei o ar-condicionado O ventilador naquele corredor Que eu tô indo pro lado de lá E sim, aqui já tá concluído Chama, papai Olha aí, ó Deixa eu pôr nessa câmera aqui, ó Cadê os riscos? Todos os riscos The Net News Parceirinho Aqui, né, ó Aqui embaixo, aqui, ó Isso aqui foi só a primeira etapa Aí, meus parceiros Pega o teto Olha o tetão, olha o tetão A traseirinha aqui, ó Pensa num brilho Aí, ó, cadê? Cadê os riscos? Partiu pra esse lado aqui, ó Era folão também brilhando Olha o céu ali, ó Pega o espelho Pensa quando nós partir pra etapa a dois Você vai dobrar esse brilho aqui, ó Aqui vai ficar um pouco de vento aqui, ó Mas, ó, isso aqui falta ainda, ó Fosco, né? Esse lado de cá também, ó Concluída a etapa 1 Etapa 1 só precisa fazer Quando tem muito risco Entendeu? Quando não tem Aí já vai pra dois, já, ó Esse aqui tava com bastante risquinho Que agora não tem mais, ó Tem uma polida também, ó No farol, ó Só que na verdade Precisava fazer a restauração desse farol, né? Não só polir Tipo, lixar ele todo e tal Mas como o Mariotti não pediu Eu mandei um polimento aí, ó Caprichado pra ele de brinde Aí, como leva muito tempo também Se caso ele resolver querer A gente vai ter que deixar pra outro dia, né? Partiu agora pra etapa a dois, ó E aí? Será que precisava de etapa a dois? Ou já tava bom? Olha a lâmpada ali, ó Olha o espelho Tá novo ou não tá? Isso que a gente vai lavar Depois vamos passar um pretinho ali E pá, né? O negócio é trabalhoso Mas na hora que fica pronta Dá uma satisfação Eu gosto demais, né? Tô descobrindo Que eu gosto demais De fazer o polimento Na verdade, quem pinta O polimento é a pior parte, né? Vai praticando, ó Fica top, ó Então, mostrei pra vocês já Como que tava aí, né? Na etapa a um Partiu pra dois Dois, já troquei a boina aqui, ó E lembrando Com a boina grande É só nas partes que é reta, beleza? Aí nos cantinhos e tal Tem que ser com essa boina pequena aqui mesmo Por causa que se não Não dá firmeza, né? Tá ligado? Aí tem que ser mais devagarzinho Aí agora dentro aqui Da maçaneta Não dá pra fazer na máquina Tem que ser no paninho mesmo Perto dos emblemas aqui, ó Bem pertinho Tem que ser tudo no paninho, beleza? Ali, ó Na antena Tem que ser tudo no pano Eita! Ó o espelho que tá ali A bandeira Chama, papai Depois de algumas horinhas Carro concluído aí, ó Agora falta só tirar essas fitas aqui, ó E dar aquela lavada Ficou um espelho ou não? E as luzes aqui, ó Pra dar pra ver melhor Vamos pra achar aquele, ó Acho que depois de lavado Vai dar pra ver mais Quero lavar pra colocar ele lá fora Antes de enlhecer, ó Tá quase Mas vamos conseguir, ó Pega o espelho, papai Olha lá Olha os fios, olha os fios Chama Acho que o Marioti não vai nem reconhecer o carro dele, hein? Deixa eu dar o pneu Beleza, vamos dar um banho nele E depois de lavado sem essas fitas Que ele vai ficar bem mais bonito Eu já volto aqui com ele limpinho pra vocês, hein? E, ó Alguns minutinhos depois Lavado e polidinho, hein? Olha como que ele ficou aí, ó Ah, e assim ficou o Lachlan Pensa num resultado que me assustou E quem disse que prata polidinho não fica chique, hein? Ficou top zera Mas você vê que o carro é novo também, né? O verniz dele tá bom Então não tinha como ficar ruim, né? E o vídeo foi esse aí, meus parceiros Espero que vocês tenham gostado Que tenham pegado algumas dicas aí, né? Pra fazer no carro de vocês Agradecer a galera aqui, né? Sempre representando deixando um like Deixando um comentário pra gente aí Continua aí acompanhando a gente na torcida por nós Deixa um comentário aí Uma crítica construtiva Sempre que tiver carro assim pra polir Eu vou tentar polir pra deixar aqui pra vocês Apareceu uns carros aí Tem um cliente que ele não gosta que grava Porque ele é lojista Mas quando eu não for lojista E não tiver problema de gravar Vou gravar pra vocês Beleza? Já vou tirar o aqua aqui Já vou vir com o Sani Vamos ver se a gente começa outro vídeo Vamos deixar o Sanizinho top E o da hora vai ser Quando a gente fizer o polimento Do 32 azulzão Mano, não veja a hora, mano Beleza? Muito obrigado pelo acesso Forte abraço Fiquem com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Farou! Agradecendo você que ficou até o final Dá um like, compartilha aí Comenta no canal Tá ligado? Tem mais dois vídeos pra você assistir Meu irmão Se ficou, se gostou Compartilha aí E você que curte É o Tomico Japão JADM, mano E até o...